Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E vou vender depois que ele sair Você consegue tirar um dinheiro legal, cara Com 11k de hops dá pra você fazer No mínimo 33k com isso aí Se você comprar 11k de hops só De manual de classe, mas enfim Sponsor of Prey, mandou um abraço Então agora vamos falar um pouquinho de Porto Malaya, se bora Ah, Porto Malaya, finalmente aqui no BRO, finalmente eu andando Por essas pedrinhas tão detalhadas Graficamente, um improving Do gráfico do Ragnarok, essas plantinhas De cada tipo De cores inigualáveis Coisas lindas do meu Brasil Só que na Malásia Mano, chegou Porto Malaya Finalmente, esse episódio que eu tava esperando Muito, cara Novas quests, novos equipamentos Novos MVPs, novos monstros De nível 100 a 125 Olha que massa, novas dungeons Então, eu tô aqui hoje pra falar Um pouco de Porto Malaya pra vocês Vamos contar um pouquinho da história De Porto Malaya O Porto Malaya, ele era uma terra Em que as pessoas viviam em contato Com os espíritos da natureza, né Era uma terra de contos de fadas As pessoas estavam tudo em harmonia, né Só que Aconteceu Alguns problemas na ilha Que fizeram com que esses seres Espirituais Ficassem inquietos Uma força sombria tava corrompendo Esses seres pacíficos da natureza Que ajudavam o povo Viviam em convivência com eles E agora a ilha Está infestada de fantasmas De monstros poderosíssimos E cabe a nós Defendê-la Então Essa história É muito boa, cara É muito boa Por quê? Porque isso traz quest pra caramba, galera Essa ilha tem quest demais Quest repetitível Quest pra pegar pet inédito aí No jogo E também Quest de acesso pra dungeon Além dos próprios campos Em volta da cidade Que tem monstros bem legais Como esses que vocês podem estar vendo aí Nesse trecho da gameplay Esse monstro aí Que é muito da hora O nome deles são meio complicados, né Mas esse que eu tô matando É o Tik Balang Esse monstro você pode capturar ele Fazer com que ele se torne um pet Fazendo uma quest na cidade Que depois eu vou trazer pra vocês Tem também Outros monstros como Tiyanaki Que é um capetinho pequenininho Pretinho ali Que é chato pra caramba, cara Você mata ele Esse daí, ó Você mata ele Depois que ele morre Ele nasce de novo Com metade do HP, cara Pô, bicho chato do caramba E a velocidade de ataque deles aí São incríveis E de movimento também Quase todos os bichos Se não todos Eles dão um slow em você Nessa ilha Ou seja Você vai lá Tá matando o bicho do nada Tomou um slow Isso ferra Algumas classes de agilidade Algumas não, né Na verdade Todas as classes de agilidade Tornando classe mágica Com o suporte aí Sendo imbatível Contra esses mobs Mas Eu gostei bastante Gostei bastante Desse episódio Eu me diverti muito na ilha Tem quest global também Pro servidor Pra que as pessoas Recolham alguns materiais Pra dar início ao festival Que vai durar uma semana E, cara É bem legal Parece com aquela quest Do templo de Rachel Que todo mundo tem que doar Pra abrir o templo Aqui é a mesma coisa Todo mundo doando os itens São mil itens de cada Se eu não me engano E aí você Começa o festival De Porto Malaya Da cada pintada Se eu não me engano Que eu não Sinceramente Eu não pesquisei sobre isso E agora eu já tô fazendo vídeo Mas eu ainda não sei o que que é Mas Como eu falei no guia Eu vou trazer pra vocês Tudo sobre Porto Malaya Quando eu terminar esse guia Eu vou postar pra vocês Pra ficar bem bonitinho Outra novidade que chegou também Nesse episódio São os sets de equipamentos Um conjunto de equipamentos Que você utiliza Que te dão certos bônus E esse específico De Porto Malaya Ele é principalmente Pra ilha Ele adiciona dano E resistência Aos monstros daqui Assim como também Dano e resistência Aos MVPs Até o pet Que eu falei O Tikabalang Que dá pra capturar Ele oferece 10% Se eu não me engano De dano Aos MVPs daqui Então É muito bom Você se preparar Pra enfrentar Porto Malaya Porque aqui Não é um mapa muito fácil E é claro Os MVPs Como eu citei Estão muito bem feitos Na verdade Eu achei Um MVP Mega bem feito O outro é bem bizarrão Mas não chega a ser mal feito Mas o terceiro Achei bem Simplesinho E tal Mas ele tem uma história Por trás Então vou falar dos três Pra vocês O Baconau Que é o que eu achei Muito foda Ele é um MVP Do tipo dragão Da propriedade água E de acordo com as lendas O Baconau É um dragão ancestral Que habita As profundezas do lago Da ilha E ele tinha uma irmã Uma tartaruga marinha Que vinha visitar a ilha Pra colocar seus ovos Mas os habitantes Descobriram que toda vez Que a tartaruga Vinha colocar os ovos Na praia A água do mar Seguia ela Diminuindo o tamanho Da ilha de Porto Malaya Aí a galera Aí a galera da ilha Ficou preocupada E decidiu matar a tartaruga Aí matou a tartaruga O que aconteceu? Baconau Ficou enfurecido E se vingou Saindo do lago E devorando a lua Sim, a lua Aquela que fica lá no alto E os homens então Rezaram pra uma divindade Pra pedir auxílio Mas a divindade Falou que não vai Enfrentar o dragão E aí falou pro pessoal Da ilha Pra que batessem Panelas Pra irritar ele E ele acabaria Botando pra fora A lua Que ele engoliu E foi isso que aconteceu Ele botou a lua Pra fora E pra ajudar a acalmar O pró e Baconau Que ficou sem irmã A divindade transformou O corpo da irmã dele Na ilha das tartarugas Aquela ilha Que tá desde Os primórdios do Ragnarok Lá É a irmã de Baconau Em homenagem a ele Né Outro MVP que tem Que é a menina gorda Estranha bizarra É o Bangungot Bangungot É um espírito maligno Que ele assume a forma De uma mulher gorda Cara Muito gorda Mesmo obesa E o passatempo dele É sentar no rosto What? Sentar no rosto No peito da vítima Que esteja dormindo Para sufocar ela Até a morte Bom Eu pensei em outra coisa Mas enfim Dizem que antigamente Ele era um espírito bondoso Da floresta Mas a sua árvore Foi cortada Sem a permissão dele E aí Ele se transformou Nessa terrível criatura Bichinho para dar rage Para dar rage por nada Tanta árvore por aí E o último MVP Dessa lista É o Buwaya Ou Buwaya Ele é como se fosse O bicho papão Ele tem aquele baú Nas costas dele ali Ele vai atrás Das suas vítimas Guarda no baú E carrega Até onde ele Aprisona as vítimas Na toca dele Para devorá-las É um MVP simples Parece que tem O sprite reciclado Da salamandra E do mímico antigo Porém É mais um MVP Para a gente matar Em Porto Malaya Quer dizer Na verdade vocês Porque eu tenho que O meu RK Para fazer isso Se você quiser saber mais Sobre Porto Malaya Eu vou deixar para vocês O hotsite da Level Up Que tem aí Informação sobre Todos os monstros da ilha Nível HP Os MVPs também Os mapas Então Está na descrição É só clicar lá Beleza? Bom gente Então é isso Amanhã vai ter vídeo Do meu RK Um vídeo especial Aguardem E confiram amanhã Aqui no canal Ragnatips E se vocês gostaram Desse vídeo Deixem aquele like Se gostou muito Favorita Não esqueçam De deixar seu comentário Um abraço E eu fui! E aí Em gostei Deixem aquele book E aí 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 Legenda Adriana Zanotto